Fala galera! Nesse vídeo irei mostrar como fazer um texto com efeito vazado, com transparência, pelo celular usando o aplicativo PixArt. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Abra o app PixArt e toque neste botão. Escolha a sua foto. Vá na ferramenta Texto. Digite o seu texto. Escolha alguma fonte. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta Cor e escolha a cor preta, ou qualquer outra cor que você preferir. Toque neste botão para duplicar o texto. Deixe a cópia de lado por enquanto. Vá na ferramenta Borracha. Toque na opção Background, para o aplicativo fazer um recorte do texto. Agora vamos pegar a cópia do texto e posicionar perfeitamente em cima do outro texto. Vá na ferramenta Borda. Coloque uma borda branca e tamanho 15 mais ou menos. Vá na ferramenta Mesclar. Altere para o modo Tela. Vá em Ferramenta. Depois em Ajustes. Veja os ajustes que fiz. Toque aqui para salvar sua imagem. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo. Pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.